O Corinthians de Jair Ventura tem nesta sexta-feira seu teste final antes de decidir o título nacional contra o Cruzeiro. Às 21h, na Arena Corinthians, em Itaqueira, a equipe alvinegra enfrenta o Flamengo, com quem protagonizou uma das semifinais do torneio mata-mata. A partida é válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para os mandantes, o jogo é visto como oportunidade de subir na classificação, o Corinthians tem 35 pontos e inicia a rodada em nono, a 10 pontos do G6 e A. De quebra, em caso de vitória, o Timão chegará à marca histórica de 100 triunfos na Arena, inaugurada em maio de 2014. Já o Flamengo, agora dirigido por Dorival Júnior, trata o confronto como uma espécie de revanche, já que foi eliminado da Copa do Brasil pelo esquadrão alvinegro. Empate sem gols no Maracanã. Para Romero, provável titular, o novo embate tem tudo para terminar com gols. Cada jogo é diferente, na quarta passada foi jogo de Copa do Brasil, a gente precisava da vitória, um jogo mais fechado, projetou, a taquete paraguaio, que concedeu entrevista coletiva no CT Joaquim Grava na véspera. Esse vai ser mais aberto, os dois times precisam dos pontos. A gente entrou com muito cuidado para não tomar gol. Agora vai ser mais aberto. Jair Ventura prepara três novidades do Timão com relação à equipe que ficou no, no Independência. É, o trio fora preservado na rodada anterior devido ao desgaste físico. Fagner, por outro lado, é desfalque. O lateral direito se recupera de fibrose na puxa esquerda e trabalha para reforçar o Corinthians nas duas partidas frente ao Cruzeiro, nos dias 10 e 17 de outubro. Ele sequer foi relacionado por Jair. Distribuído no sistema 4x24, sem centroavante fixo ou móvel, o time do Parkinson Jorge deve ser formado por. Do outro lado, Flamengo pode ter a seguinte escalação. Cesar, Pará, Léo Duarte, Réveri Trauco, Ruela, Piris da Mota, William Arão, Lucas Paquetá, Everton Ribeiro e Vitinho, Fernando Uribe. Jair Ventura relacionou 23 atletas para o confronto desta sexta. O centroavante Jonatas, recuperando-se de fibrose, e Matheus Matias, decisão técnica, sequer são opções no banco de reservas. Confira a lista de corintianos à disposição contra o Flamengo. Arena Corinthians terá casa cheia. Segundo o parcial divulgada na quinta-noite, ao menos pela Fiel, a venda das entradas restantes segue nesta sexta. A arbitragem fica a cargo de Paulo Roberto Alves Júnior, de 35 anos de idade. Confira o perfil do juiz. Ele tem o auxílio dos assistentes Luciano Rogembaum Paraná e Luiz Souza Santos Renesto Paraná. O corintio é o mais desatento ao noticiário do clube e deve ter se questionado com toda a partida agendada pela CBF para uma sexta-feira à noite. A explicação é simples. Em razão das eleições 2018, que acontecem neste domingo em todo o território nacional, a entidade que comanda o futebol brasileiro antecipou alguns confrontos, caso de Corinthians X Flamengo. Veja os jogos da 28ª rodada 19. Sport X Internacional 21H30, Vitória X Santos 16H00, Atlético PRX América MG 16H00, Chapecoense X, Atlético MG 18H00, São Paulo X Palmeiras 21H00, Grêmio X Bahia 20H00, Fluminense X Paraná Clube 21H00, Botafogo da Gama. Sous-titrage Société Radio-Canada